Música Seguinte, eu sou o Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, o vídeo tem muito a ver com isso daqui ó, com coisas que eu compro. Ai caramba, eu tô ficando viciado eu acho. Mas isso daqui é uma boa coisa, é uma coisa que vai me incentivar a fazer coisas legais, entendeu? É uma coisa que vai tipo, fazer eu evoluir, se é que vocês me entendem. Eu acho que já não é mais novidade né, que eu comecei a me interessar por foto. Esse ano foi o ano que eu mais tirei foto e mais falei sobre foto aqui nesse canal. Eu criei um interesse assim, repentino por tirar foto, não sei o que aconteceu comigo, mas tipo, aconteceu. Só que, quando eu tiro foto, eu não guardo as fotos. E aí eu pensei, mano, tô perdendo todas as fotos que eu tiro, todas. Foi aí que eu comprei esse negócio aqui ó, eu encontrei um aplicativo que dá pra você fazer um álbum de fotos por 10 dólares. Eu não tô zoando, é 10 dólares. No momento que eu vi o bagulho, eu falei, mano, o que que eu tô esperando pra fazer um treco desse? Aí eu peguei algumas fotos que eu tinha no meu computador e falei, vou testar pra ver se fica legal. Porque se ficar legal, mano, eu vou começar a fazer book. Vou começar a registrar todos os momentos, todas as minhas viagens, tudo que eu tenho na câmera pro papel. E foi basicamente isso que eu fiz. Olha aqui que da hora. Mano, vamos ver se... Caramba, velho, fica muito bom. Muito, muito bom. Isso tudo aqui, gente, é foto minha. É foto que eu tirei. Que da hora, velho. Que da hora. Eu vou fazer. Agora eu me inspirei. Olha que bagulho louco. Jesus amado. Não tô acreditando, não tô acreditando. Sério, não tô acreditando. Bom, eu já tinha essa ideia na minha cabeça, só que eu precisava ter certeza. Eu precisava ver esse negócio aqui na minha mão e ver se realmente era bom. Que top, mano. Foram 20 fotos por 10 dólares e tem como eu aumentar mais fotos, tem como eu deixar um pouco maior. E fica basicamente assim. Vê se você aprova. Caraca, capa dura? Rapaz, isso aqui deve ter sido uma nota, hein, Luzão? O cara acabou de ouvir, foi 10 dólares, irmão. 10 dólares? Mas você presta atenção na conversa alheia do cara. Eu presta atenção no meu amigo, né? É diferente das pessoas. Mas, Edu, isso aqui tá nível álbum de casamento, mano. Então, mas eu tive que tô falando a verdade, é 10 dólares. Você não escutou o meu irmão falando? Não, eu juro que não ouvi. Eu juro que não ouvi. Também fica no celular, não presta atenção na gente, né? Edu Coff, você tem certeza que você tá fazendo book pra essas pessoas aqui? Você tá fazendo book com foda desses caras aqui? Você tem certeza que você quer lembrar desses caras? É que a rapaziada aqui é ruim. Ai, mas esse aqui ficou zica. Ah, obrigado, mano. Só eu tirei, gente. Mas o modelo ajudou também, né? Tá bom, melhorou. O modelo de isqueiro, você diz, né? Sim. A mão aí, né? O isqueiro tá flutuando. É, olha a mão dele aqui, a unha aqui, eu saí nas cutículas todas, ó. Ah, não gostou, claro. Não gostou, claro. Não gostou, claro. Não gostou, claro. Valeu a pena, valeu muito a pena. Da hora, né? Olha eu aqui, ó. Gastei, tem a data e tem tudo. Mas não é chato você ter que ficar separando informação de data e essas coisas assim? Não, seu negócio é pra tudo. A carinha dele, coclean dele, mó nerdola, mano. Ele fica usando lente, aí eu vejo ele de joaquinho e falo, cara, é cara nerd. Mas ele fica bonitinho assim, ele fica mais amigável, nerd. Ele, o tifão de lente, ele fica muito mala, porque ele fica bonitão. Então eu vou tirar aqui, mano. Só pro que você pediu. Se você tira, você fica focando assim, ó. Deixa eu fazer uma demonstração pra ele ver. Quando você tira, você não fica bonito mesmo, tio. E você fica assim, ó. O que? O que aconteceu? Um gosto de neneno, nerdola. É desse jeito. Um gosto de neneno. Tá aprovado? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Passa o site depois. É o aplicativo do celular. Mas faz essa capa dura também? É, vem assim. E demorou quanto tempo pra chegar? Três dias. Caraca. Tá, vamos comer? Bora. Vou levar meu... Como eu saí no tipe? Você vai também? Eu saí no tipe. Eu não tinha chamado, mas tudo bem. Não, eu vou. Paulinho, joga a carteira dele, por favor. O Christopher chegou? Ué, eu chamei o Christopher só pra gente fazer raid de Pokémon. Como que ele entrou na casa? Da última vez que a gente foi brincar desconto, desconto, vocês não lembram, não? Não. É o contrário até hoje. Ele deu uma emagrecida, tá cabendo em vários lugares, tava na maca de lavar aí. Exatamente. E aí, tudo bem, mano? Vamos jogar então? Tem um Deox ali. Bora. Pode vir, Shine. É, aproveitar que a gente tá de carro, usar o passe grátis, dar aquela economizada e gastar pra comprar o lanche agora. E ir lá? No lugar? Aqui do lado, pão. Tá, tá. O Christopher, que é emotivo, eu vou mostrar pra ele. Caraca. Sou eu. Eu só vi assim, ó. Tem mais de você, mano. Boa. Acabou. Olha, dos homens, ó, bonitão, hein? Eu ia chegar com a coma. Ele tá olhando e falando assim, caraca, o que eu fiz com o meu Easy? Isso aqui é a típica foto que a Eva colocaria de wallpaper. É mesmo. Ó, portuguinha também. O que você tava procurando aqui, Edu? A gente perguntou. Você. Quem te perguntou? Procurando quem avisar. Paulinho também, modelão. Isso aqui é belagem. Edu já bota o belagem bem ali. Isso aqui eu não sei. Onde que é isso? Exatamente. Continue. Foi em julho. Mas tem mais, ó. Tem o Tiff. Caraca, que da hora isso aqui. Tem... Deixa eu ver. Obrigado. Tem o Chris Brown. Desculpa, Tiff. Eu nem consegui olhar você. Eu só vi aqui atrás, ó. Tem o belagem. Tem a gente aqui no mato. Muito estranho, né? A gente só tá no mato. Tem o Paulinho aqui, Nova York. Tem a gente aqui de Avengers. Tem a gente na neve. Tem mais aqui, ó. Essa aqui só foi um teste. Eu coloquei qualquer foto. Eu randomizei, ó. Mansão. A gente indo pra praia. Caraca. Ficou massa. E qual que é a ideia disso aqui? Eu vou, cada viagem, fazer um álbum. Que esse é pra mim. Caraca, que top. E esse é pra mim? Não, não, não. É o teste. Ah, tá. Mas você vai fazer um pra gente também, né? Todo mundo vai ter um. Cada um uma cópia. Sim, se pagar 10 dólares, sim. Sim, se pagar 10 dólares. É. Deixa quieto. 10 dólares? Eu prefiro salvar pra fazer raid. Eu tenho essas fotos no meu celular. E se um dia o seu celular estragar ou roubar e se perder a Apple? Aí eu venho aqui, pego o meu novo celular e tiro foto das páginas. Mano do céu. Xcaneiro. 10 dólares é 10 dólares, meu. A gente tem que salvar dinheiro. Por isso que eu quero registrar, gente. Olha essas fotos que eu tiro. Nem eu sei como que eu tiro. Depois eu consigo tirar foto igual? Não. Consegue sim. Agora temos aqui um Pokémon alienígena. Só quero saber uma coisa. Chris Brawl. Oi. Vai rolar a posse pra vir um Shiny? Não, esse aqui não. Acabou, acabou do ano. Já fez as posse do ano já. Pra você que não sabe, Christopher. O Chris Brawl estava com muito azar no Raikouza Shiny. E aí a gente falou assim... Chris Brawl, vamos tirar essa praga. Se vir um Raikouza Shiny pra você, você tatua um Raikouza no braço? Aí ele falou que sim. E o Raikouza veio. Então ele vai tatuar um Raikouza no braço. Mas foi nos vídeos passados aí, tá, gente? Agora mudou o Pokémon, então a gente sempre pergunta, né? Porque o Chris Brawl é sempre assim. Mas relaxa, aqui uns três dias ele não vai conseguir nenhum desse daqui. Shiny, ele vai ter que apostar de novo. Senão ele não vai sair Shiny. Entendeu? É assim que funciona. Esse daqui eu não ligo de não vir Shiny, não. Ih, você não liga? Agora eu tô na minha... Nas férias agora. Chega de caçar igual maluco. Essa última semana foi complicado pra mim. Perdi cinco quilos. Pelo menos foi bom pra alguma coisa? É, mais ou menos. Vamos ver se vai sair o Shiny aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Sem Shiny. Shiny aí? Nem Shiny nem acertar a pokebola. Aqui tá de boa também. Calma aí, ainda não abriu, meu. Tá bugado. Hoje a gente veio aqui comer um burgão. Porque eu prometi pra minha nutricionista que depois de um mês que eu completar essa academia, aí eu ia começar a fazer a dieta. Eu queria me acostumar antes com a academia pra depois começar a dieta de fato. E tá chegando esse prazo. Tá chegando esse momento. Eu vou ter que começar a fazer dieta, não vai ter como. Então vou de burgão hoje. Lugar novo, hein? Lugar novo. Cheiro de fome. Tá sentindo cheiro de alguma coisa com essa máscara? Eu tô. Nossa, mó cheirão gostoso. Pô, aqui a gente entrou aqui e deu um baita cheiro de fome. Dá uma nota. Gente. Estão servidos? Thank you. Eu gostei do bacon. O que ele botia dele, roubou a minha. É um bacon, meu. Eu tenho bacon. Tô desperdiçando bacon aqui na mesa, pô. Você come também. Ah. Compa a morosa, o negócio aqui. Ai, tô cheio. Tamo comido. Nem vale. Você, senhor, né, tio? Todo mundo tá comido. Eu não. Sabia onde a gente vai jantar. Nossa, tá sacanado. Eu não ganho a demais, mano. Velho, eu nunca comi tanta batata assim na minha vida. Mas tava muito bom. Muito bom. Alguém tem alguma reclamação dessa batatinha? Dos deuses. Até a que tava queimada, tava boa. Até o tio, que não come batata, tava comendo. Eu que sou fã de batata, mano. O negócio tava... Senso. Ó, e eu tô engordando. Isso aí já vem acontecendo faz o maior tempo. Olha a bochecha. É a bochecha dele. Olha a bochecha dele. Mas não vou, porque eu já dormi muito hoje. Ó, tão olhando aqui, ó. Esse tempo quer dizer que eu acordei tarde. Mais uma vez. Tô voltando, né? Época de Londrina. Quem se lembra aí? Quando eu do copo só falava assim. Acordei tarde. Acordei tarde. Acordei tarde. É o Minecraft, gente. O Minecraft acaba fazendo isso com as pessoas. Mas eu tenho um plano. Eu preciso acordar cedo, gravar meu vlog um pouco mais cedo. E aí gravar o Minecraft antes da meia-noite. Porque senão, mano, a gente fica até seis horas jogando. E daí acabou. E ó que tem coisa pra fazer naquele Minecraft, hein, gente? Você viu? É, você viu? Saiu, pá. Voltou agora. Certeza que tava na casa da novinha que ele vai encontrar do lado ali. Acabamos de ver o Paulinho aqui chegando, gente. Vai, amor. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. É o seu perfume, Edu. Roubou o seu perfume. Roubou mesmo? Roubou. Cadê? Cadê o documento da moda, promiliante? Esse adove feminino. É desodorante feminino. É desodorante feminino. Irmão, encosta no carro, vai. Encoça. Legal que a abordagem do Tiff ali foi cinco segundos. É, não tinha muito o que fazer. É que os caras não saíram pra vir junto comigo. Cadê os outros oficiais aqui? Tô jogando Pokémon. Esse é o cara que vai pro Exército. Melhor oficial. Esse é o cara que vai pro Exército. Você vai pro Exército, Christopher? Eu vou. Calma, morreu. Vai estar lá todo mundo dando tiro e eu aqui, no Pokémon. Peguei! Acertava, meu querido. Foi uma massa. Com esse cabelinho assim? Fui. Tô com o cabelinho da mocota já. Descobrimos então o contatinho dele. Ele trabalha na farmácia. Trabalha na farmácia. Ah! É a Fátima, né? Eu vou falar da Maria Eduarda. É a Fátima. Eee, Chris Brown. Estou namorando de novo? Todo dia. Olha, Chris Brown. Tava olhando aqui essa foto aqui. Não tô vendo o Paulinho. Tava com a namoradinha, né? Caraca! É, como sempre. A Vó tem dois anos e meio atrás. Tá vendo o Paulinho aqui? Tá vendo? Não era o Paulinho tirando a foto? Não, era o gringo. Eu acho que a foto ia ficar boa desse jeito, tá? Deu tanto, é sacanagem. Sei lá. Acho que os falsos não tão aqui, né? É, quem é que tá aí vestindo a camisa? Ah, você tá vestindo a camisa da Brackman? Ah, eu tô. Paulinho, em compensação, você tá bonita aqui, ó. Você tem uma página só sua, ó. Caraca! Aí, ó. Aqui, ó. Eu não tenho uma página só mais. Tem aqui, ó. Tem uma página aqui sua, aqui, ó. Aqui, ó, sua. É a sua mão? Essa mão aqui é do Tiff? Sim. Não é não, é do Paulinho, ó. Paulinho, os dentes de comida. Não, não, só os dedos. A minha unha aqui, o Paulinho não tem unha não, meu querido. Não tem unha não. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Vou expor pro público. É esse momento aqui que você vai se declarar? Não, é só montar sua unha. Olha aqui. Olha as unhas do Paulinho, gente. Não tem. Tá focando? Paulinho come. Tá faltando um negócio aqui. A nossa aliança. Uou! Tu é? Tu é, cara? Tu é? Tu é. A questão é, hoje o vídeo é sobre coisas que eu compro. Que nem eu sei o porquê que eu compro. Uma delas, eu mostrei pro Tiff, assustei eles por mais ou menos uns 20 minutos. E agora tá na hora da gente ver se vai assustar os moleque aqui também, Tiff. Tá lá no meu quarto, lá à direita da minha cama. Boa sorte. Eu provavelmente já sei o que é. Alguém quer dar rola de moto? Não, irmão, você não tem noção do que é. Eu já sei o que é, eu passei por isso. Vou dar uma olhada de moto que essa casa aí vai virar um inferno. Onde você vai, Paulo? Eu vou dar uma olhada. Você não vai? Vou? Ah, você vai lá então. Eu vou dar um rolê. Tá com medo? Tô. Tá com medo, né? Eu enfrentei aqui o Dalí por uns 20 minutos, filho. Tá com medo, né? Foi trágico. Tá com medo agora que eu tô aqui em ar livre, né? Ô, tu vai ficar aí, mano? Tem certeza? Tu não vai trabalhar hoje, não? Não. Vambora, vamos, a gente vai dar um rolê. Rolê? É, ele tava falando rolê, não é rolê? É rolê, pô. Esse espreco aqui, esse negócio aqui eu não sei porque eu comprei, gente. Eu olhei aqui e falei, por que eu comprei esse negócio aqui? Ah, não. O que é isso? A gente quer testar pra ver se vai longe. Não, não, não. Ah, ele tá correndo, ele tá achando que vai funcionar se correr. Eu nem sei o que é isso. O exército, ele vai ter que tomar dois tênders nas costas. Não é tênders, não. É pimenta. Não, eu não vou tirar ninguém, não. Por isso que eu falei, eu não sei porque eu compro essas coisas. Mano, às vezes eu compro algumas coisas na Amazon, assim, porque eu acho muito legal. Eu falo, eu vou testar, eu vou ser sincero com vocês. Muitas das coisas que eu compro é pra fazer algum vídeo aqui, pra mostrar pra vocês e testar juntos, sabe? Mas tem umas coisas que eu compro, assim, que não tem como eu testar. Que é isso aqui, ó. Não tem como eu testar, mas eu comprei porque é legal. E aí eu boto medo nos outros. Isso é só um aviso. Isso é só um aviso. Correr é pior. Vou testar pra vocês verem a distância. Aqui dentro tem um spray de pimenta. E ele simplesmente vai muito longe. Muito longe. Olha isso. Isso aí pega pato, Igor. Isso aí pega pato no ar. Mano, dessa distância já pega, já tá pra caralho. Vai pegar. Ô, ele tá com medo? Isso daqui é elefenda pessoal. Eu só vou usar se você me atacar. Não, já mais. Tem uma boa vida, pô. Tem uma coisa que eu não manjo é de atalho. Não vou dizer onde que ele tá. Ele vai quebrar o... Sai, sapato! Agora que ele vai se... A figa. Acorda! Vai, vai. Vai, Edu. Como assim? Não sei o que aconteceu. Ah, esse perro foi pra lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Guilherme? Tá ardendo muito meu olho. Pegou no olho direito. Como? Eu nem fiz nada. Moleque, andando na minha garganta. Caraca, meu. Nossa, esse cheiro é muito ruim. Mano, como assim, veio? Foi no ar? Acho que foi, não sei. Tá passando, tipo... Com o olho fechado não dói. Mas só abrir dói. Como impossível? Vai jogar água. Mano, olha a cor do negócio. É leite, é leite. É leite que joga. Vai ter que limpar aqui, tipo... Eu fui tacar aqui no vidro aqui, ó. Pra zoar. E deu ruim. Caraca. Na minha garganta do Paulinho. O bagulho pulverizou. Aí eu abri a boca e eu barri, né? Moleque, cara, alentou um bagulho na minha garganta, fi. Pela cara do Chris Brown, eu só abri a porta do negócio ali. Só veio o cheiro da minha cara assim ali. Caraca. Não dá, não. Tá vendo? Por que eu compro isso? Ninguém sabe. É legal, mas tipo, é perigoso. Onde que é legal? Legal pra quem tá com o negócio na mão, né? Me assando os outros, né? Repete. Aí, ó. Pra quem tá com o negócio na mão, é legal. Repete. Pega aqui no adianto e tá fugindo aí, né? Para. Aí acerta daqui, né? Ah, o filho não tá de lá não, pô. Tá limpinho. Vem pra casa. Deu uma cutucada na garganta assim, que cara. O vento levou? Porque a hora que você espirrou, o vento tipo, tava pra cá. Aí o Chris Brown veio nessa direção aqui pra lá. Ah, deixa eu olhar assim. Colhou aqui, ó. Pista. Ó, mano. Parece que ele pediu já. Mano, que bizarro, velho. Tô com medo agora, vou guardar. Não, pode deixar que eu seguro isso aqui. Não, não, vou guardar. Nas suas mãos é muito perigoso. Deixa eu guardar, Tiff. Eu tenho uma S5 dessa. Agora sim, estravou, mano. Não, estravei. Preciso parar. Eu tô viciado, eu já parei pra pensar nisso. Eu realmente tô viciado. Eu vejo um negócio assim, tipo, legalzão, assim, eu já quero comprar. Meus amigos, eles me mandam o link pra eu comprar a coisa. Aí eu testo, faço vídeo e depois eles assistem o vídeo. Mano, eu tô viciado. Eu tô comprando um negócio sem nada a ver. Vou mostrar mais coisa. Tá melhor, amigo? Parou de doer já. Doeu por, tipo, uns 10 segundos. Tô meio vejo. Tô meio vejo? Talvez seja normal. Se o vento bateu e fez isso, imagine direto. Direto? Pegou na boca do Paulinho, ele falou? Pegou na boca e foi direto pra garganta esse moleque. Caraca. Com o vento. Eu acho que o olho foi melhor, porque já passou. Caraca. Ó, parece que o leite ajuda pra pele. E se ele beber o leite, talvez melhore também. Você passou leite na cara? Eu passei aqui no olho. E depois enxaguei com água. Foi o que eu tava dizendo no site lá. Tava com saudade de voltar pra cá? Assustou, né? Eu quero que você desbloqueie aqui pra eu não poder fazer a raid. Cara, eu ficava viciado, moleque do Pokémon. Gente, tem que parar, Christopher? Por quê? Porque tá demais. Mas quando que tem dióxido no bagulho pra gente jogar? Nunca. Vai ter daqui 3 meses. Daqui 3 anos, porque é isso que tá acontecendo. Christopher, tá muito viciado? Não, é só pra pegar o dióxido. Depois que eu pegar o Shiny, acabou. Só alimentando um pouquinho mais isso. Veja se não tá igual o The Walking Dead. Aquele céu ali atrás. Tá. O que que tá acontecendo com esse mundo? Tá acabando. O furacão tá chegando, gente. O bagulho tá ficando bizarro. Olha como que tá esse céu. Meu Deus. Esse bagulho é mó da hora pra defesa pessoal mesmo. Porque não fica doendo muito tempo, não. É só no segundo pra pessoa sair correndo. É, é só pra dar o tempo mesmo de você meter o pé. É de defesa pessoal. Não, olha, eu achei que eu ia ficar... Eu falei, agora ferrou. Eu vou ficar com o olho inchado, eu não sei o que foi, não. Eu não tô sentindo mais nada. Você só pegou o respingo, né? Imagina se fosse direto. É. Você pegou o ar, não foi nem respingo. Verdade. Você pegou o vento. O vento trouxe pro seu olho. Imagina direto assim na sua cara. Nossa, é verdade. Direto aí eu acho que é outra coisa. Outra coisa que eu comprei também foi isso daqui. Só bota medo mesmo. E funciona muito bem. Porque os caras estão todos escondidos aqui no meu quarto. Escondendo o banheiro não vai adiantar, vocês sabem, né? O que que esse negócio faz? Pega fogo de verdade? Isso daqui? Queima os outros? Não, não, não. Eu comprei uma lanterna no Minecraft. Ah, legal. Essa é safe, ó. Só a lanterninha. Galvinho do jogo. Toca ali. Eu não. Toca, mano. Para de medo. Olha com você. Ela aqui, ó. Vai. Não, ele parece que tá apertando um botão ali. Não tá, mano. Confia. Não, eu tô suando. Vai, meu. Eu tô suando. Toca ali, ó. Vai. Bota o bolinho. Toca na lanterna aqui, Cristina. Toca na lanterna. Vai me dar choque. Tem um bagulho ali, ó. Tem um botão. Então, pera. Posso segurar na lanterna? Você tá segurando? Não, não vou segurar. Ah, então. Tô suando o botão. Vai, Dom. Olha lá, Billy. Vai. Que que é isso? O que é isso? É só uma lanterna? Só uma lanterna, ó. Calma. Que que é isso? Os caras têm medo da minha lanterna. Não vai dar nada, tá? Não vai dar nada, não. Ah, tá. Ah, vai saber, né? Ah, você quer pra pôr na parede? É. Então, olha. Ah, só apaga. Não, legal. Mano, tudo que eu não tenho como, ele já fica meio receoso, assim. Vai saber se um dos quadradinhos aqui, também não faz outra coisa. Ah, beleza. Tá confirmado que não faz nada. Tá. Mas o melhor de todos foi esse aqui, meu. Você já viu, né? Eu vi. Ficou da hora, mano. Capinhadura. Que isso já... Aqui você já viu o cara... Você é louco, hein? Mas ficou da hora. Que doido. Parece que, tipo assim, eu tô abrindo, sabe aqueles... Algo que minha mãe fazia? Só que bem mais estiloso. Então, eu quero fazer um deles pra toda viagem. Ficou da hora. Nossa, essa foto eu tirei aqui. Nem sei como. Eu tô pegando as nevezinhas. Essa daqui foi uma foto que você... Cagou. Que doido, mano. Diferente, né? Não. Se na época da minha mãe fosse assim os álbuns, eu acho que ela faria tudo. Porque ela tem uns álbuns assim lá em casa, assim, dessa grossura aqui, assim, ó. Você vai abrindo assim, tem foto e foto e foto e foto. Esse daí ficou bem mais estiloso, bem mais fininho e tal. Ficou na qualidade top. Fotógrafo que ajuda, né? Obviamente. Os modelos também, né? Vou colocar uma picanha pra nós. Ele fez errado. Só uma coisa aqui, ó. Agora tá certa. Quem gosta de picanha com farinha, comenta lá. Christopher! Ela tava bem na onde você ia colocar, cara. Tem uma barata ali dentro, gente. Ah, ela vai entrar. Vai, vai, vai. Vou levar, Paulinho. Ela vai entrar por dentro. Tá aqui, ela tá onde? Tá lá, vai, vai, vai. Aonde? Aqui, aqui, toda a direita. Olha aí, ela entrou. Ah! Ah, Paulinho. Paulinho, você ficou com medo. Eu não sabia onde ela tava. Era só pra olhar. É o quê? Ela entrou dentro do vidro. Olha que ela entrou dentro do vidro. Será que ela tá aí dentro? Ela tá por cima aqui, ó. Paulinho, você pode ir na frente. Como é que ela entrou aqui? Ela tá aqui nessa parte? Eu acho que por esse vidro. É possível. Não, deve ter vindo pelo ar-condicionado, mas onde ela tá aqui? Ela tá aqui, ó. Ela é grande? Ela é... Ela tá melhor não. Ela tá aqui por dentro, assim, ó. Ó, não sei onde tem um negócio que grava dentro do carro. Vê como é que ela entrou. Ah, meu Deus. A gente ia sair agora e o Paulinho viu uma barata dentro do carro. Aí ele falou, vou pegar o aspirador. Era só colocar assim, ó. Olha onde ela tá, aqui. Puxou. Agora a gente vai estar dirigindo e ela vai voar dentro do carro e eu quero ver como vai ser a cara dele. Cadê? Você vai escolar esse carro? Eu vou de moto. Você vai. Você vai, eu vou pegar. Ninguém vai ficar com medo dela. Eu vou na mala, fi. Edu, é tudo vedado aqui. Como é que ela tá aqui? Ela entrou, mano. Eu filmei. Mano, esses bichinhos aqui, eles ficam pequenininhos do nada. Eles amassam. Você não vê quando você bate no chinelo, ela desaparece no meio do nada? Isso aqui não é fino o suficiente pra ela ficar magra? Edu, vamos aproveitar que a maceratinha já tá aí. Deixa a barata com o carro. O que que tem? Ela tá uma vezinha. Vai sair amanhã ou depois agora. Edu, amanhã ou depois agora. Cadê a minha tioca pra ver se ela não vai sair rapidinho? E eu saio com ele porque ela não vai sair rapidinho. Entra, Edu. A gente não vai levar o Vecchio? Você tem um coisinho de isqueiro aqui? Eu tenho aqueles Vecchio que fica dentro do carro. Essa barata vai cair no meu crânio. Eu tô já até vendo essa... Ô, é sério que eu vou ter que ficar aqui? O Paulinho não quer vir na frente, não? Eu? Se apertar, ela sai. Ô, Christopher, tu não vai pra pôr do arme? Você vai cagar no mato. Você não tá sentindo um negócio no seu pescoço, não, Paulo? O quê? Edu? Não, ela entrou dentro, Christopher. Daqui? Christopher, ela entrou ali, ó. Dentro desse vãozinho. O Christopher tá comendo uma barata, cara. É uma... Rufia da mãe. Então, vambora, vai. Vai. Ela tá aí, Paulinho? Tu tá me vendo? Sim. Caiu, pegou seu braço? Mano, bateu alguma pôr aqui. É psicológico, é psicológico, Paulo. Edu não é. Meu Deus do céu. Edu não é psicológico. Mano, se ela entrar na minha calça, eu tô sem cueca, na moral. Relaxa, só tem um buraco pra entrar lá. Ó, aqui, vamos ver se dá pra ver ela. Aqui no cantinho, aqui no cantinho, na porta, ó. Eu parei, ó, e joguei ela. Aí, eu parei. Viu? Eu joguei ela nela. Essa desgraçada. Já é um pouco de veneno dentro do carro. Ele cagou, Christopher. Não, tô... Ah, então fica aí com as baratas, então. Pô, agora deu raiva, hein? Sério. Vamos ali, né, de boa. Buscar uma comidinha. Tinha o Christopher cagando de medo e o Paulinho quase saindo do carro em movimento. A barata desgraçada resolve pular do meu braço. Aí, por isso que eu parei ali pra ver a filmagem do carro. Porque eu parei o carro e falei, desgraçado, vai embora agora. Peguei ela pra fora do meu carro. Ainda bem que ela caiu de você, né? Do carro sem medo nenhum. Se fosse eu, eu tinha pulado pra fora do carro. Paulinho, então nem se fala, né? O quê? Você sentiu uma barata no seu pescoço que nem existia. Ela voltou, pô, ela voltou. Eu juro. O Paulinho parecia um sapo em cima do sofá. Do carro, assim, ó. Do estofado do carro. Meu Deus, os caras com medo de uma barata. Um aqui vai pro exército dos Estados Unidos. Imagina se ele tiver uma barata. Se eu tiver uma barata, eu vou me juntar a ela. Mas ele vai ter uma arma pra matar a barata. Você acha, meu? Você acha, meu? Que ele vai matar a barata. Até parece, né, Paulinho? Pelo amor de Deus. O cara é macagão. E a desgraçada da barata pulou no meu braço. É sacanagem, hein? Ainda bem que não era eu dirigindo e se ela caísse no meu braço, você errou. Vocês estavam tudo... Vocês nem estavam aqui agora. Vocês nem perceberam que tinha caído no meu braço, né? Não. Eu só do nada tava assim parado. Aí, Du, filha da f... Aí, o WhatsApp parou assim, do nada, jogou ela. Meu, eu tive que abaixar a música, porque eu não tava entendendo o que o Du tava falando. Eu me deu, meu. Ali, eu me tava falando. Bom, pessoal, é isso. Tô meio viciado em comprar coisas. Às vezes acabo comprando alguma coisa, assim, só na curiosidade mesmo. Mas é legal. É legal porque eu posso vir aqui mostrar pra vocês. Meio que compartilhar um pouquinho disso. E eu sei que tem muita gente que gosta disso, que gosta das novidades. Mas eu tenho que me controlar. Porque às vezes eu tô comprando coisas que não tem o que fazer. Como aquele negócio de pimenta. Mas é isso, então. Final de semana bateu aí, tá ligado? Deu aquela vibe pro final de semana. Tá chovendo pra caramba, não tá tendo muita coisa pra fazer. Tô pensando em viajar. Tô pensando. Tô pensando em viajar. Sei lá, pegar um carro, ir pra qualquer lugar aí, sabe? Viajar, tipo, pra viajar mesmo, sabe? Na loucura mesmo, sabe? Ficar nos hotéis de esquina aí, sabe? De filme americano, sabe? Sabe? Tipo, não sei. Tô pensando ainda. O que vocês acham da ideia? Comenta pra mim, só pra eu saber. Agora, tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!